salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui que eu falo é o Muka trazendo para você mais corridas online aqui no Fuso Horizon 5 e hoje a gente vai de Ferrari 488 pista aqui um carro que eu atualizei a configuração de tonagem para você é a gente teve esse update novo aí do Fuso Horizon 5 update 7 né eu gostei muito daquela caminhonete do Brian pelo que eu vi aquela caminhonete lá só vai dar para gente fazer a versão dela para competitivo mesmo tração traseira tá eu fiz alguns testes ela vem com vários várias opções de motor mano nenhum motor daquele carro na classe esse a que a opção a melhor opção para ela ela não passa de 270 km por hora e mesmo tendo uma aderência boa acho que é por causa do peso dela ela não é boa tipo então carro veio assim é um carro tração traseira né para quem gosta de carros RWD aí que é um pouco mais difícil de controlar é uma boa opção depois eu vou ver se eu faço a configuração dela hoje à noite aí é antes da gente jogar um grande turismo que eu tô gostando muito e olha só eu até fiz um uma postagem no Twitter hoje deu seis curtidas né a nossa comunidade no Twitter não tá lá essas coisas é falando sobre esse último pidente né cara que eu tá todo mundo esperando aí arranqueada mano eu vou falar para você eu já desisti da arranqueada eu acho melhor a gente ficar nessas corridas que a gente faz aqui mesmo todos os dias corridas que estão ainda com problema de sincronização ontem eu tava correndo no seco e o pessoal reclamando Buca você tá correndo no seco e ganhando as corridas e eu tô aqui tá chovendo é todo mundo tá fazendo essa reclamação acho que os desenvolvedores não perceberam isso é porque eu já reclamei sobre isso né eu já mandei umas mensagens só que parece que oi esse deve ser um daqueles problemas que talvez é complexo para resolver né a gente não tem ranqueada a gente não pode selecionar várias pistas e correr no modo particular as corridas de rua parece que eu acho que não estão sincronizados e viu pessoal reclamando que para 11 aparece carro para outros não então esses probleminhas eles não arrumaram eu até conversei com a galera ontem no na nossa live da tweet que o pessoal do força eles até colocam pesquisas lá perguntando que a galera mais gostou do update e sempre o modo online perde a galera gosta mais de de novos carros e e é ventilado então é a gente que gosta de corrida mesmo fazer as corridas online a gente parece que a minoria por isso que eles não estão resolvendo esses probleminhas aí que tira a competitividade do jogo né porque é vantagem para mim correr no seco e você e você correndo na chuva é muita desvantagem né então eu acho que isso tira um pouco do competitivo do jogo e vamos para mais uma corrida agora de maquilar em 765 lt mano esse carro que atualizei também tá e uma coisa que eu percebi depois você faz um teste se você tiver um tempo para treinar eu não estou utilizando mais a trava no gatilho e eu percebi que a eu tô tendo mais suavidade na frenagem acho que eu já acostumei com o ponto né e eu percebi que nas entradas de curvas eu melhorei bastante velho essa questão de de frenagem tá então recomendo você testar outro recadinho que eu queria deixar também é que como vocês sabem né eu sempre trago os jogos diferenciados como fórmula 1 tem aí no canal tem dash rally tem é need for speed grid são jogos assim que a gente vai testando e se for bom a gente continua né fórmula 1 é um jogo que eu quero trazer um novo tal modo história muito bom aí tipo assim eu trouxe o gran turismo né e postei o vídeo eu vi que uma outra aí uns com as quatro pessoas comentou ai você abandonou força tipo assim eu não entendi se alguém puder deixar nos comentários eu não entendi você abandonou força só porque eu trouxe o gran turismo é eu acho que o pessoal que deve ser novo né eu quero deixar claro né para quem é novo no canal que eu não visto camisa de microsoft nem de playstation tá a não ser que me pague por mês se o o pessoal do forza vou te pagar aqui dois mil reais por mês três mil você jogar só força tá a beleza aí eu vou defender o força sim que eu é eu tô trabalhando para a empresa né a gente vai fazer o possível para melhorar caso contrário não vou abraçar a camisa de ninguém sem me pagar não eu não tipo assim eu acho paia tipo assim você defender um console e tipo assim aí vamos lá o cara defende só xbox aí o cara ganha um playstation ele vai jogar fora o playstation 5 vai deixar de jogar um jogo eu não ainda bem que eu não defendo de uma marca de console que além de não me pagar nada se eu pudesse eu tinha um pczão top eu não queria ter série essa eu queria ter um pc porque o forza horizon roda muito melhor no pc pczão top né e o grand turismo também se tivesse um pczão que rodasse o grand turismo eu preferia muito mais um pc então pode ficar tranquilo só porque eu tô jogando grand turismo aqui não quer dizer que eu vou parar de trazer força e de uma noite para o dia só trazer grand turismo não quero trazer jogos eu gosto de jogos de corrida eu não gosto de marcas tá eu não defendo nenhuma marca visto camisa de nenhuma marca porque eu acho isso ridículo de defender marca de console sendo que você não tá ganhando nada né vamos para a última corridinha agora de aventador SVJ tonagem atualizada e compartilhada aí para você tá fica ligado olha só mano eu não tenho nada contra quem é fã de um console tá quem é defende uma marca de console só eu que não acho isso interessante acho que é porque eu sou do interior da Bahia então a gente não eu não tive a oportunidade de ter um playstation é o xbox também eu demorou para mim conseguir o meu então eu nunca tive esse negócio de defender uma marca né eu vejo que o pessoal briga muito nas redes sociais tem canais no youtube que só defende uma marca e fica brigando com outros canais eu acho que isso não é bom porque você acaba perdendo oportunidade de fazer parcerias por isso que eu não defendo uma marca só principalmente porque hoje pczão domina né mas só que pc é caro por isso que os consoles estão em alta mas se se eu pudesse eu jogaria o forza horizon no pc você pode colocar 30 milhões de fps um gráfico top grand turismo também mas como eu tive a oportunidade de ter um play 5 né eu vou trazer aí pra gente aí para quem gosta também de grand turismo e tipo assim vamos aguardar nessa e que que você acha deixe nos comentários você acha que ainda vai ter arranqueado no forza horizon 5 você acha que eles vão colocar mais opções modo fantasma e no forza horizon 5 acho que eu acho difícil viu mano acho difícil olha só lembrando também que meu overclock meu overclock chegou tá que eu já estou consumindo mano produto é muito bom mesmo pessoal eu achava que o pessoal tava comentando mais para tipo assim é elogiar né que a gente tá aí firme e forte e divulgando essa marca mas realmente é muito boa recomendo demais link tá na descrição produto natural para te dar mais disposição que você chega do trabalho você quer estudar quer treinar e não tá com aquela disposição velho pode comprar e tenho certeza que você vai gostar beleza um abraço e até o próximo vídeo